Fala nossa Havaiana, chuvarada aqui, dilúvio, saindo aqui de Floripa, rumo a Ribeirão Preto, loucurada aqui, esperamos sair com os três pontos lá de Ribeirão Preto. 1h10, a gente vai chegar lá 11h45, é uma viagem longa aí, mas pelo nosso Havaí vale tudo a pena. Olha esse trânsito galera, todos os caminhos levam a Ribeirão Preto. Para ir até Ribeirão Preto tem que estar ouvindo as fotos, então soube o som aí. Uma pessoa que faz persistência vezes teimosia, vai botar todo mundo a perder, uma pessoa pode fazer isso. Tem alguém aí na família? Tem alguém aí na família de alguém que está sempre persistindo, persistindo na teimosia? Não quer mudar? Não quer arrumar? Está sempre na mesma. Sempre na mesma. Então o negócio é o seguinte, o Havaí já está sabendo que a chapa empatou. O Havaí está fora. Ah, nós estamos fora, se nós perder uma partida amanhã, nós vamos ficar fora. Olha só. Não, não tem que ir com esse pensamento não, tem que ir lá e vencer o jogo. E para esse que não quer aprender com o erro, ficando na janela aí, eu vou postar mais uma coisa aqui para identificar vocês. Nunca aprende o que foi dado de bomba, de sermão, para a gente aprender com os erros. Me faz favor, não. Estamos falando de Havaí, não fica criticando, batendo em cima do seu amigo, que vai aprender a falar do Havaí, que não fica aí batendo em cima do amigo, que não está nem falando o teu nome, a tua vida, isso é queiro, meu amado. Ah, tartaruga, tartaruga vai custar para chegar. Porra, é tão longe que já estamos chegando na França. Uma palavra. Temosia. Aí eu faço aquela pergunta que o amigo falou ali. Para que arrumar a cama que depois eu vou tirar um soninho depois de meio dia? Arrumar a cama e depois eu vou desarrumar tudo outra vez? Não, mas tem alguns cabra. Bora, Barroca. Bora, Barroca. Vamos lá. Boa tarde, obrigado, valeu. Boa tarde. 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 Tchau, tchau. Que porra é essa, cara? Vai do quê? Acabou a porra! Vamos! Caralho! Isso porra! Fala, nação Havaiana, acabou o jogo, vitória do Havaí, 1x0, gol do Poveda, a gente está aqui com o Fernando. Fernando, o que falar aí dessa vitória do Havaí, tua análise da partida? Cara, como o falecido Miguelzinho falava, esse Havaí faz coisa, se não tiver emoção, não tiver sofrimento, não é Havaí. A gente, no primeiro tempo, jogou na mão, demos uma oportunidade para eles nos erros, chegaram, ameaçaram e graças a Deus veio para o segundo tempo, aquela bola que o Coveda pegou, guardou, meteu a caixa e é isso aí, né? Graças a Deus, como eu falei, se não tiver sofrimento, não é Havaí. E é isso aí, vamos ficar na Série B e manter a cabeça no lugar e bola para frente. Agora acabou, não caímos mais para ti. Não, 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 agora já era. Tem que só manter, é só Havaí não se emocionar, né, cara? É só não se emocionar, o Barroca conseguir manter uma organização, não querer retrancar, não querer fazer, não querer fazer que nem os antecessores aí. É só manter a cabeça no lugar, o time organizado, a gente sabe que o elenco está meio restrito, mas agora o objetivo é ficar na Série B e, se Deus quiser, já pensar no ano que vem para, mais uma vez, a gente ir para A. Valeu, hein, fechou. Valeu, tamo junto aí, brigadão aí. Pessoal, a gente foi expulso do estádio ali pela polícia, agora a gente está aqui com a Cid, veio lá de, de onde que tu veio mesmo, de Floripa? De Floripa, né? De Floripa mesmo. Na verdade, em dois dias, né, saí sexta de Floripa, fui para Curitiba e de Curitiba vim para cá hoje. Mas o que que fala dessa vitória do Havaí, 1x0, gol do Poveda, para dar aquele alívio de não vai cair? É, na verdade é um alívio por enquanto, né, nosso alívio só acaba ali no final do campeonato mesmo, quando a gente tiver convicção que a gente vai permanecer e cada jogo é é uma final, para nós é assim, eu estava dizendo que o meu retrospecto em jogos fora é positivo, porque eu saí, todas as vezes que eu saí de Floripa para assistir jogo fora, até então eu não vi ainda o Havaí perder, então os jogos que tiver aí, que tiver a possibilidade de eu ir, eu estarei presente, com certeza. Então tu vai estar em Londrina também? Estarei em Londrina e estarei aqui em São Paulo, em Campinas, contra a Ponte Poireta também, dia 3, e vamos que vamos, até o final. Podemos esperar mais duas vitórias, então, se tu está presente, já que tu está falando que é pé quente. Se Deus quiser, eu sou pé quente, sou pé quente. Então é isso, brigadão, Cid. Valeu, gente. Fala, Nassão, Vaena, agora a gente está aqui com o irmão do Poveda, primeiro qual é o teu nome? Fábio. Fábio? Isso, Fábio Poveda. Fábio Poveda, então, cara, o que fala do teu irmão que fez o gol da vitória, é importantíssimo para a gente, a emoção de ver teu irmão aí marcando esse gol da vitória. Pô, é importante demais, nós somos aqui do interior de São Paulo, somos de Aracatuba, quando eu vi que o jogo ia ser aqui em Ribeirão, não pensei duas vezes, eu e minha namorada pegamos o carro e viemos, e ver ele fazendo o gol de novo, cara, é importante demais para a gente, porque ano passado a gente viveu uma fase muito boa, né, no Sampaio Corrêa, ele fez 19 gols no campeonato, e esse ano as coisas não estavam acontecendo do jeito que a gente esperava, muita dificuldade, e ver ele fazendo um gol, e principalmente o mais importante, a vitória, para a gente é muito legal, cara, não importava nada se o gol sai e a gente toma um empate ali no final. Então, cara, que tu está acompanhando esse Havaí por causa do Poveda, então para ti não cai, a gente está tranquilo aí, com essa vitória dá uma tranquilidade a mais para agora do próximo jogo com Londrina, a gente conseguir mais uma vitória e dar uma respirada aí nesse campeonato? Então, cara, eu acompanho muito o futebol, então eu sempre acostumei a ver o Havaí na primeira, quando estava na Série B sempre brigando pelo título, para subir, é até estranho ver o Havaí brigando para não ser rebaixado, então a gente sabe que o Havaí é uma coisa a mais, né, não é um time para brigar pelo rebaixamento, então é importante demais, mais uma vez essa vitória de hoje, o gol dele e foi muito bom, muito bom. Tu já teve oportunidade de ir lá para Florir, para acompanhar teu irmão? Ainda não, vou no jogo contra o Ceará, dia 22, eu estou lá. Então a gente vai se falar lá, então. Beleza, irmão, muito obrigado, Nassalvaiana, tamo junto, valeu. Fala, Nassalvaiana, a gente está aqui com o Gabriel Renet, membro do canal, com a emoção de vir até aqui para beber atrás de uma farmácia. Porra, os três pontos valeram demais, cara, que sofrimento que foi para vir, porra, que assado para caralho. Tamo virado aí, não dormimos ainda, tamo diretaço, mas graças a Deus conseguimos três pontos, porque era o mais importante de tudo. Cara, e essa análise aí do jogo, tu consegue falar alguma coisa? Que porra, desligaram a luz aqui, mas vamos ligar o flash aqui. Não dá para ligar, tá sem bateria, é, ou vai aí, porra, é, fechou. Fala, Nassalvaiana, agora a gente está aqui na continuação da entrevista, né, a gente foi expulso lá do snide, desligaram a luz, cara, né, a gente ganhou, quem ganha incomoda, né, agora a gente está no nosso lugar, usual. É muito gratificante voltar onde a gente começou, né. Ah, atrás da farmácia que... Aqui começou tudo, a nossa vitória hoje começou aqui nessa farmácia, com a cervejinha, aí a gente foi desvalorizado, a gente veio para o fundo da farmácia, porque ninguém queria a gente aqui, e a gente calou a boca de muita gente, e foi isso, cara. Essa é a emoção, assim, do fundo da farmácia, a vitória. Eu quero mandar um abraço para o seu Wilson, que apesar de ele não estar aqui, em pessoa física, ele está em alma com a gente. Tamo junto, seu Wilson, tu és o cara. Abraço, beijo. É forte, Brasil. Ih, ponto final.